Olá, meu nome é André, seja bem-vindo ao canal Meio Retro, um canal eclético. Eu estava lendo aqui o comentário de um inscrito no canal, alguém que postou o canal, Sérgio, não me lembro do resto do nome agora, Sérgio alguma coisa, a qual agradeço aquele abraço, parece-me que ele é evangélico, não tenho certeza disso, mas eu falei que eu ia fazer esse vídeo e que eu acho importante, eu acredito realmente, nós temos que ter propósito na nossa vida, e pelo que eu estou percebendo, a gente parece que leva um tempo até entender, até querer, ou desejar, ou lutar para fazermos da nossa vida um propósito, e eu creio que tudo o que acontece, pelo menos tudo acontecendo mesmo, como cristão evangélico, há um propósito. Então o título desse vídeo é não cometa, ou não faça o mesmo erro que eu, não cometa o mesmo erro que eu. Eu estava contando para o Sérgio, que eu acho bem interessante, esse vídeo que eu fiz aí, chamado 1º de janeiro de 2019, o dia da Pai de Cal, eu estava explicando para ele, que talvez ele não tenha entendido o sentido do que eu queria dizer, talvez você não tenha entendido, então eu vou esclarecer aqui, eu fiz esse vídeo com base nas supostas profecias e interpretações supostas, reveladas, supostas reveladas por Deus, sobre interpretações apocalípticas, vai acabar aqui, vai acontecer isso, aquilo ou outro. Gente, hoje eu tenho 54 anos, Deus permitindo, eu farei 55 anos em junho deste ano, e pela idade que eu tenho 21 anos, vivi no militarismo, no regime militar, e vivi no tempo da Guerra Fria. Então, os filmes da época, que falam, era o tempo inteiro a notícia de uma provável terceira guerra explodir a qualquer momento, era o tempo inteiro, e um filme marcou a minha vida, eu acho que o nome do filme era a terceira guerra mundial mesmo, que passou na antiga TV Tupi, o filme marcou muito a minha vida, eu queria até achar aquele fundo musical, marcou muito. Então, eu vou abrir aqui um parênteses aqui para falar uma frase do pastor, do pastor não, do doutor Laí Ribeiro. Não importa o que acontece conosco, o que importa é como nós reagimos ao que acontece conosco, e cada um, cada um de nós, seres humanos, reage de maneira diferente ao que acontece conosco. Pode ser que tenha acontecido a mesma coisa comigo e com você, mas você vai ter uma reação diferente da minha. Então, como eu vivi nesse tempo de Guerra Fria, e vários outros fatores, não somente o tempo da Guerra Fria, mas vários outros fatores que alimentavam esse temor, então eu pensava assim comigo. Eu já fiz esse comentário em outros vídeos, e teve uma engraçadinha, não dá para saber na internet pessoal, todo mundo se esconde atrás de avatares, atrás de... Eu digo um pouco atrás das sombras, para fazer seus comentários. Alguns, até eu considero válido tal atitude, mas na grande maioria, como cristão evangélico, não, porque Jesus disse que nós somos a luz do mundo, aí eu já estou falando os evangélicos. Mas vamos lá. Então, eu vivi nesse tempo, e eu pensava que é comigo, estudar para quê? Vai tudo explodir, vai tudo para o Belelé, vai acontecer a terceira Guerra Mundial. Então, eu vivia projetando com o conhecimento que eu tinha, equipamentos de sobrevivência. Eu ainda tenho hoje, mochila, cantil, tudo do meu tempo, da minha adolescência, juventude, que eu trabalhava com peças de materiais. Até que um belo dia, eu peguei minha mochila, que eu me recordo das palavras do motorista quando eu desci em São Paulo, na rodoviária de São Paulo. Quando eu desci, não, quando eu peguei o ônibus do Rio de São Paulo para voltar para o Rio, o motorista veio para mim e falou assim, meu cara, eu pensei que era um astronauta, para vocês terem uma ideia da carga que eu levava nas costas. Eu era jovem, ainda tinha força. Qual era a minha intenção? Minha intenção era ir para, não sei por que motivo, passar um pau por causa do mato, me embrear no meio do mato, e aprender a sobreviver e a morar no mato. Porque quando acontecesse a guerra, eu estaria lá no local protegido, na minha cabeça. Eu tinha, se não me engano, acho que 17 anos que eu fiz isso na ocasião. Só fiquei um dia, foi só o tempo de ir, e vi que não tinha para onde ir. Dou graças a Deus de eu não ter perseverado, de eu não ter algum tipo de experiência, e que me fizesse tomar uma atitude que talvez não tivesse volta. Talvez não tivesse volta. Esse, vamos dizer assim, né? Essa linha do tempo, essa linha do tempo desse futuro, desse provável futuro que ia acontecer ali, nunca vou saber, porque ela nunca existiu. Foi interrompida no momento em que eu tomei a decisão de voltar para cá. Mas esse foi um dos efeitos que eu estou dando para você. Então, eu vou estudar para quê? Então, eu só fiz o primeiro grau. Comecei a fazer o segundo, mas a minha cabeça era o tempo inteiro. Mas explodi, eu vivi com esse fantasma da terceira guerra mundial. Muitas graças a Deus, né? Que muitas outras pessoas passaram pela mesma situação, porém, não reagiram como eu reagi. Senão, eu estava perdido, né? O nosso país estava perdido. No Brasil, ou qualquer parte do mundo, que a pessoa que você, de repente, não é brasileiro, mas é brasileiro, está entendendo, está em outro país. A gente está morando nos Estados Unidos, na Europa, na Angola, sei lá onde. Eu falo a língua portuguesa. Então, eu tive essa reação. E hoje, com tudo que nós fazemos na vida, nós colhemos. Sejam coisas boas, sejam coisas ruins. Então, eu estava falando com o Sérgio. Então, agora vamos traçar um paralelo. Vamos agora sair lá de trás. 40 anos atrás, e venho aqui para frente. Me converti aos 27 anos. Coincidência ou não, propósito, deve... Como diz, eu creio em propósito, principalmente como cristão evangélico. Quando me converti, eu estava lendo um livro justamente Apocalipse, eu já falei sobre isso, o último livro indicado para um recém-convertido. E quando eu estava lendo o livro do Apocalipse, veio uma frase à minha cabeça, à minha mente. A igreja passará pela grande tribulação, e os que não foram avisados perderão a salvação. Isso aí, muita gente vai questionar, mas a questão não é a frase. A questão não é a frase. Foi agora as consequências desta frase e de eu ler o livro do Apocalipse. Em primeiro lugar, é importante eu aqui destacar que independente da minha reação, eu sou o responsável. Muitas pessoas aproveitam, muitos aproveitadores, a gente está falando, vai ler a Bíblia e fica maluco. Isso foi muito apregoado no meio da igreja católica. Quando eu falo igreja católica, eu falo os membros. Eu sou católico, era católico de nascimento, essa história que todo brasileiro nasce, é aspergido com água, uma criança que não é bíblico, que o batismo de criança não é bíblico, que a criança não tem do que se arrepender, que ela nem sabe que existe. Então, eu vim dessa tradição católica, todas essas coisas aí, e quando eu me converti aos 27 anos, quer dizer, vou fazer quase 30 anos já, isso já, vou fazer em julho, se não me engano, eu vou fazer 30 anos. Então, isso aí acabou sendo, traçando um paralelo, como eu já disse, um novo, um acontecimento paralelo, paralelo ao que aconteceu na minha infância. Lá era o medo, o medo da terceira guerra mundial. E, agora, como adulto, não era o medo da volta de Cristo, mas é uma preocupação com a volta de Cristo. Vai voltar? Novamente voltamos ao mesmo ponto. Para que procurar coisas materiais? Ainda por cima, temos muitas pessoas, muitos crentes zelosos, porém sem entendimento, que andam pregando por aí, buscar primeiro o reino dos céus. não se preocupe com as coisas materiais, não. Como se não me preocupar vai fazer com que eu chegue, está preso aqui, e aí minha conta vai estar paga, está vendo? Eu não preciso me preocupar, as contas estão sendo pagas. Quem não me interessa? Deus está enviando alguém para pagar. Não é assim que funciona. Então, eu creio, eu creio hoje, dentro de um propósito, dentro de um propósito, por isso que eu tenho falado, que tenho questionado, eu tenho enfatizado essa questão de o tempo de Deus, não é o nosso tempo, e tal fala minha, que eu tenho até desejado que nós não sejamos, desejado, pedido a Deus não, que não sejamos a geração do arrebatamento, desejado, por quê? para que eu possa com isso, eu, se é uma coisa pessoal minha, poder ajudar outras pessoas. Bom, se Cristo voltar não é melhor? Sim, claro, por um lado é melhor sim, não tenho dúvida disso, por um lado é melhor. Mas, por outro lado, eu fico pensando, eu fico vendo o tanto de pessoas, que hoje, já contei aqui como exemplo, não vou citar o nome dessa irmã, mas que ela tinha convicção, tinha convicção de que o arrebatamento poderia ter acontecido em 2015, tinha convicção. Ela morava aqui no Rio de Janeiro, vendeu sua casa e foi embora, foi para outro estado. Eu fiquei muito preocupado na ocasião, quando ela falou que ela ia fazer isso, mas eu fiquei com medo, mais ainda porque hoje em dia, gente, moramos, vivemos em uma época e tudo vira processo. Tudo vira processo, com leis corruptas, insanas, gente, eu vou lhe contar, tudo vira processo. Então, eu falei, meu Deus, sabe? Aconteceu alguma coisa, e ela vai dizer que a culpa foi minha. Eu conversei com ela, ela falou assim, não, minha filha também teve um sonho assim, assim, e saiu. Eu falei, bom, aí quando foi início, né, foi final, início de 2016, foi final de 2016, ou foi final de 2015 ou foi início de 2015, 2016. O final de 2015 ou início de 2016. Ela telefonou para mim e falou, pois é, André, eu tinha convicção de que o arrebatamento iria acontecer, então, ela se desfez dos bens. É um raciocínio lógico, se formos analisar, é um raciocínio completamente lógico, realmente, se tudo vai acabar, para que eu vou ficar preocupando com essas coisas? Ela se desfez dos bens, ajudou várias pessoas, me ajudou, me ajudou, eu ainda tenho, eu mostrei aqui como guardar alimento, na ocasião, era a meados de 2015, eu falei, caramba, gente, parecia que uma coisa poderia acontecer, eu falei, caramba, eu tenho dinheiro para comprar uma comida reserva, ela foi, fez um depósito, eu comprei, até hoje, eu comidi a guardar dentro das garrafas, a qual eu ensinei para vocês como guardar. E eu acho importante, de acordo com as coisas que estão acontecendo, termos uma certa reserva de alimento mesmo, dentro de casa, isso aí, independente, de eu estar mudando, a minha visão, o entendimento, sobre essa questão da volta de Cristo, eu acho muito importante, termos uma reserva em casa de comida, gás, água, pouquinho a coisa, mas tem que ter, eu acho muito importante hoje, mas vamos lá, então, ela, o que ela fez? Ficou prejudicado, isso que ela me falou, ficou em dívida com bancos e outras coisas mais, mas faz sentido o que ela fez, eu conheço muitas outras pessoas, gente, eu estou, há 15 anos na internet, se eu for contar, eu entrei na internet, acho que foi justamente meados de 2002, 2002 foi, há 15, 15 anos na internet, então gente, eu sei, passei, falei com muitas pessoas, com muitas pessoas, hoje mesmo, por exemplo, esses dias que eu fui pegar a bateria, eu falei com uma pessoa da igreja Adventista, tipo Adventista, igual do sábado, respeito, sabe, com ele, comprou uma propriedadezinha em outro estado e está indo embora daqui, mas por que ele tomou essa atitude, não só, porque ele quer uma vida melhor, porque lá é melhor, sim, lá é melhor, mas não é por causa disso não, segundo ele mesmo, segundo a fé dele, porque as coisas vão acontecer, ele acha que tem que ter um lugar protegido, até aí tudo bem, porque ele não está saindo do fogo para a frigideira, na sua idade já avançada que ele tem, ele está saindo de uma situação, por exemplo, aqui no bairro do Bambu, é muito bom o bairro, mas infelizmente a insegurança no Rio de Janeiro está demais, então ele está saindo daqui para um lugar melhor, então, ainda que ele esteja errado, ainda que os motivos dele estejam errados, que é se preparar, porque de uma certa forma ele é pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, se preparar para a perseguição, que bíblicamente há de acontecer, independente de sermos pré-mídio ou pós, ela vai acontecer, então ele está querendo se preparar, mas se ele estiver errado, é aquela história, pelo menos ele não fez as coisas, de uma maneira, que ele ficará em situação pior, se os motivos que o levou a tomar tal preparação não acontecer, entende? Já no meu caso não, eu sei de muitos, já falei, tem irmãos evangélicos, que largaram as suas faculdades, eu falei, não faça isso, não faça isso, então teve uma pessoa que me mandou pelo WhatsApp, está estudando mais novo do que eu, acho que tem 45, coisa assim, aí ele perguntou o que ele deveria fazer, eu falei, continue a estudar, porque você já tem uma coisa, que eu com os meus erros, abandonei lá atrás, alguns falam, você pode começar, gente, tem gente que não para para raciocinar, eu vou começar agora, fazer o que? Vem cá, a faculdade é de graça? Ah não, sem faculdade, vem cá, e vão me dar emprego aos 54 anos? Gente, não está com os pés no chão, então eu estou procurando a minha alternativa, para que eu possa pagar as minhas contas, já falei, aquilo que eu falei, eu sou progresso, e depositar uma quantia de dinheiro, para que no final do ano, tenha um dinheiro extra, um recurso extra, para fazer um investimento, alguma coisa, isso é progresso, para mim, isso é progresso, ok? Não vamos misturar o espiritual com o material, gente, apesar de o espiritual, afetar o material, e o material afetar o espiritual, não tem como a gente pegar assim, rasgar, os dois não, serão rasgados, na volta de Cristo, porque o corpo, matéria, nada pode entrar, no céu, ali vai ser rasgado, separado mesmo, mas por enquanto não, então, eu estou fazendo esse vídeo, para que você não cometa o mesmo erro, que eu cometi, no meu caso, quando eu era jovem, eu vivi no tempo da guerra fria, estudar para quê? E depois que eu me converti, que veio o que eu entendi, creio, porque eu creio na palavra de Deus, mas, em momento nenhum, Deus me deu tempo, Deus me deu data, em momento nenhum, olha, só me deu uma frase, se nós vamos ver, o que o apóstolo João, supondo que o sencê do apóstolo João, que realmente escreveu o Apocalipse, vamos debater isso, que isso é um ponto importante, ele disse lá, logo em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, o tempo está breve, Jesus confirmou, e falou duas vezes, olha, eis que cedo venha, esse senhor, isso é cedo? Para nós não, como eu já falei, que são 100 anos, para a humanidade, nada, mil anos, nada, mas para um ser humano, mal vivemos aí, chegamos aos 70 anos, ou chegamos aos 70, alguns pela sua robustez, chegam aos 80, e passam um pouquinho mais, mas quase, a maioria, pode ver a maioria, tudo vai antes dos 70, então, eu fiz esse vídeo aqui, que eu achei muito interessante, eu espero que haja um propósito, com isto, eu sempre falo, sobre uma vida equilibrada, nem tanto o céu, nem tanto a terra, ou seja, você não vai, é bom, já que Jesus não vai voltar, eu vou cuidar da minha vida, eu vou estudar, não quero saber, da palavra de Deus, não quero saber, de estar dentro de uma, de uma igreja, de um templo, não, não é nada disso, que eu estou dizendo, estou falando sobre, vida equilibrada, nem tanto o céu, nem tanto a terra, vou falar aqui, aproveitando o gancho, de um vídeo, que eu coloquei aí, sobre a questão, do pastor, Cláudio Eduardo, se eu não me engano, que ele fala, sobre a sexualidade do casal, casal, casaria evangélica, tem gente, quem começa, quem se casa, a licitação do seu casamento, no sexo, vai se dar mal lá na frente, vai se dar mal lá na frente, não tem por onde, não tem como, o sexo faz parte do casamento, mas ele vai se dar mal, se ele só estruturar, o casamento dele, em cima do sexo, e assim, vários outros pontos, vários outros pontos, que eu digo, aí eu achei engraçado aqui, não sei se, deve ser jovem, engraçado, postar vídeo de mulheres, com bunda de fora, outras coisas, ele faz, ele acha engraçado isso, ó, eu estou saindo do teu canal, porque você fez falando, esse negócio de bíblia, que foi manipulado, a partir de patata, eu fico vendo, essas bobagens, que essa juventude, escrevem, nem jovem é, tem muitos velhos, realmente, que vem dessa maneira, mas eu quero dizer o seguinte, eles esquecem o seguinte, só estou aqui, mais ou menos, por causa da sua aula eletrônica, em algum momento, eu aqui, do meu vídeo, disse assim, olha, aqui eu só falarei, sobre isso ou aquilo, não, eu disse o que? eu sou, e você é, que está me ouvindo, provavelmente, filho, pai, esposo, empregado, patrão, nós somos muita coisa, nossa vida não se resume a uma situação só, nem só de pão viverá o homem, não se resume a pena de igreja, 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 bíblia, 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 agora, a palavra de Deus, ela deve estar, vamos dizer assim, entranhado, em toda a nossa vida, porque eu entendo que a palavra de Deus, ela é limitadora, ela é limitadora para mais ações, ela é incentivadora, motivadora, o problema é quando, é como nós reagimos ao que acontece, a nossa interpretação, para finalizar, deixa eu contar para vocês uma experiência, acho que eu não contei, não contei isso aqui ainda não, para finalizar, estou falando aqui há praticamente 20 minutos, para finalizar, preste muita atenção nesse meu testemunho, eu acho que foi, no ano, de dois mil, cinco, foi em dois mil e seis, foi em dois mil e cinco, eu tive o seguinte sonho, que eu estava aqui no quintal, eu estava aqui no quintal, olhando para o terreno da minha vizinha, e vi um balão subindo, só que o balão foi subindo devagar, e fiz assim, foi sugado, eu falei, e minha irmã estava do meu lado, eu olhei e falei, olha lá, você viu isso? isso que eu me viro para falar com a minha irmã, um vento muito forte, muito forte, começou a destruir o barro inteiro, eu corri, entrei dentro de casa, preocupado com a minha mãe, mas num flash, eu vi a minha mãe, com a camisa que ela tinha, um bermudão, olhando para umas flores assim, com maior calma, e estava tudo despencando aqui, e ela com maior calma, aí eu entrei, tipo assim, para salvar a minha mãe, e gritei, mãe, mas quando eu passei pelo umbral da porta, é como se o umbral, a porta, aquele porta, da porta, a porta, eu tivesse me prendido, puf, fiquei preso ali, e não consegui, quando eu me viro, eu vejo a minha irmã, pendurada na pilastra, que eu tenho uma coberturazinha assim, só para não pegar chuva aqui, ela se pendurava na pilastra, e sendo sugada pelo vento, e nisso eu vi ela agarrada assim, ela estava de calça comprida, de cor, cor de calça comprida, e com a camisa, acho que é beige, não, caque, caque, não é o beige, o que eu vi parecer, aí, ela sendo sugada, ela fazia assim, e ela sugada, olha, eu fiquei, apavorado, apavorado, acordei, passou um período do tempo, quando eu narrei esse sonho, no meu antigo site que eu tinha, breve, Jesus Cristo voltará, olha só, então eu estava anunciando, a breve volta do Senhor Jesus, durante 14 anos, uma irmã que mora nos Estados Unidos, evangélica, da Assembleia dos Estados Unidos, viu o meu sonho, e entendeu da parte de Deus, que aquilo era verdade, entendeu ela, que era da parte de Deus, que era verdade, e que ela deveria, me comunicar, que eu saísse aqui do bairro, que o bairro ia ser destruído, e ela entrou em contato, com uma outra irmã, em São Paulo, que eu conhecia, e perguntou para ela, não sei o que é que eu faço, eu tive isso, eu tive esse entendimento, a parte de Deus, dizer para o André, que isso é verdade, que ele saia de lá, e essa irmã, teve uma, essa irmã, com que ela fala em São Paulo, teve uma experiência, no passado, que Deus falou com ela, que falasse de evangelho, para um determinado jovem, ela não falou, conclusão, a jovem morreu, péssima e sem Cristo, e sem salvação, e ela se sentiu muito culpada, por causa disso, ela falou imediatamente, para essa irmã, olha, se Deus falou para você falar, fale, e assim ela fez, ela me telefonou, e contou, meus irmãos, aí voltamos ao que disse, o doutor Lair Ribeiro, não importa o que acontece conosco, mas como nós reagimos, ao que acontece conosco, qual foi a minha reação? Eu entrei em parafuso, eu tinha um grande respeito, não que eu não tenha respeito, por essa irmã, eu tenho um grande respeito, por ela, e, juntando-se a vários outros, fatores, naquela ocasião, eu falei, isso foi em 2005, 2006, eu fiquei, entrei em parafuso, eu peguei a bicicleta, e saí como um doido, aqui, correndo pela rua, um doido pela rua, aí fui, numa igreja, da qual eu já participei, lá no finalzinho do Rio, do Rio da Prata, você pega o Rio da Prata, você pega o Rio da Prata, você pega a igreja que a gente está falando, eu mostro todos os locais, eu fui lá no Rio da Prata, uma igreja, aí entrei, já fui com aquilo de neto na cabeça, aí entrei, e nisso eu tinha um irmão, ele não era zelador não, mas ele trabalhava lá dentro, aí ele me viu, e eu tinha que ir lá, naquela igreja, eu tinha que ir lá, naquela igreja, para consertar o som, então eu peguei as ferramentas, aproveitei e saí daqui, dá um doido para lá, aquilo perturbando a minha cabeça, como é que eu vou para sair, porque a irmã me disse, ela me contou e disse, adeus, e me falou para você sair sim, eu não sei quais são as suas condições financeiras, André, mas saia desse bairro, isso aí tudo vai ser destruído, era 2005, 2006, nós estamos em 2017, aí, alguns vão aproveitar, nesse que eu estou contando aqui, está vendo, mas isso é assim mesmo, gente, mas para outros, tem convicção que isso terá um propósito, aí quando eu entrei naquele terreno, aí o irmão que estava lá, já me viu assim, e ele falou alguma coisa, e eu já entrei dizendo assim, já sei, o som está funcionando direitinho, ele está assim, como é que você sabe, porque não era para, eu dei um grito, porque não era mesmo, não tinha nada queimado, era para eu vir aqui e falar, meu irmão, mais ou menos, eu falei assim, prepara, porque Jesus está voltando, aí eu dei um grito, e dali eu saí com a bicicleta, eu saí pelo Rio da Prata, eu estava assim, como que alucinado, aí fui na casa de um pastor, da Assembleia de Deus, esqueci o nome da Assembleia de Deus, que tem aqui, que é uma torrezinha, não vou lembrar, aí fui na casa do pastor, não, minto, saí na casa do pastor não, saí daqui, saí de lá, fui na casa do irmão Alvino, que já dorme no Senhor, já, ele da Assembleia de Deus, aí entrei, quando ele botou a cara no portão, eu falei assim, homem de Deus, eu falei assim mesmo, homem de Deus, que tens para me dizer? nem sei, eu não te vejo, então também não tenho nada para te dizer, Deus te abençoe, peguei a bicicleta e saí, deixei ele assim, ele ficou no vácuo, ficou no vácuo, saí dali, fui na casa de um outro pastor, inclusive, era o pastor da minha esposa aqui, mesma coisa, parei, dei um grito, todo mundo está na rua assim, eu dei um grito, homem de Deus, o que é que tu tens para me dizer? e ele falava, André, mesma coisa, um tempo que eu não te vi, o que é que você trata, alguma coisa, não tem nada, não, também não tenho nada para te dizer, e dali eu saí, aí eu fui na casa de um outro irmão, desse pastor da minha esposa, que eu falei daqui, mesma coisa, parei na porta dele, homem de Deus, o que tem para me dizer? ele já fez diferente, aí ele falou, entra, e vamos conversar, aí ali ele entrou, contei o fato para ele, ele orou, saí em paz, saí em paz, aquele dia, vamos dizer assim, saí em paz aquele dia, ele orou para mim, saí em paz, e nada aconteceu até hoje, mas, se eu tenho recursos, naquela ocasião, financeiro, e nem muita coisa não, o menor que eu tivesse, eu tinha pego a minha esposa, meu filho, que era pequeno aquele dia, realmente, saíram daqui, eu vendia, torrava a casa e ia embora, a convicção, era tanta, tanta, olha só, desculpa falar com a minha mente, a merda que eu ia fazer, desculpa falar assim, tá, às vezes a gente tem que usar uma palavra assim, para alguns eu sei que isso não é forte, mas para mim, a criação que eu tenho, não é de falar palavrão, então é difícil, até para mim isso, então, o que que eu tinha, a besteira que eu tinha feito, e aí, então, meu amado irmão, a você que não é evangélico, primeiramente, para você que não é evangélico, não deixe de crer em Deus, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, eu falei para finalizar, mas tem uma coisa muito importante para dizer, meu pai que não era evangélico, morreu sem Cristo, sem salvação, ele foi na minha casa, morava num kitnet, e ele ia sempre lá falar dos erros que a igreja, aqui de frente de casa, o mal testemunho dessa igreja, infelizmente, há muito tempo atrás, agora não, deu muito mal testemunho, e eu fui uma das vítimas do mal testemunho dessa igreja, e, meu pai ia lá, sempre falava que as coisas erradas aconteciam aqui, mas eu já era convertido, e, meu pai ia lá, e eu sempre defendia a igreja, tendo consciência, eu, dos erros que essa igreja cometia, bom, um belo dia, meu pai estava lá, mais uma vez, falando da igreja, mas só que diferente, veio uma, uma coisa na minha cabeça, e disse assim, olha, você sabe que o que ele está dizendo é verdade, então, pare de defender o erro, eu parei, olhei para o meu pai, e falei, pai, tudo o que o senhor está dizendo é verdade, foi bem diferente das outras vezes, porém, eu só tenho uma pergunta para lhe fazer, e, qual é meu filho? O fato dessa igreja estar cometendo esses erros, anula, porventura, a palavra de Deus? Ele olhou para mim, categoricamente falou, não, falei, pai, então o senhor vai prestar contas, pelo que o senhor fez, e faz na sua vida, e a igreja vai prestar contas a Deus, certo? Nunca, mais, falei com meu pai, foi o último dia que eu vi meu pai, o último dia, meu pai, saiu dali, entrou no fuscão branco que ele tinha, e eu apoiei, com o braço no vidro do carro, falei, pai, eu só não queria que o senhor morresse, sem Cristo, sem salvação, e fosse para o inferno, naquela semana meu pai faleceu, então tem muitas coisas que acontecem nessa vida, e a questão, como diz o doutor Lair Ribeiro, o problema não é o que acontece conosco, mas como nós reagimos ao que acontece conosco, e neste caso, como evangelho, como nós interpretamos, aquilo que acontece conosco, porque a nossa interpretação, vai com certeza influenciar a nossa reação, correto? Espero que esse vídeo tenha sido útil, e que você não cometa os mesmos erros que eu, eu continuo crendo em Deus, e na sua breve volta, porém, hoje eu entendo que o breve do Senhor Jesus, como está registrado lá em Apocalipse, está longe de ser o breve que nós conhecemos, no nosso tempo terrestre, ok? Que Deus, que o Deus de Israel, na pessoa do seu filho Jesus Cristo te abençoe, te dê todo o entendimento, e que você tenha, em Cristo Jesus, com base na sua palavra, uma vida equilibrada, nem tanto o céu, nem tanto a terra, uma vida próspera, e uma vida abençoada, e abençoadora, ok? Até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus, amém? Tchau, tchau.